Oi Ela passou com uma loira lá no meio da praça Perguntei, não perdi tempo Quem que é essa loirinha? Ela respondeu assim Ela respondeu assim Pode parar de olhar Essa aqui é minha cunhada, meu irmão vai endoidar E pior que o irmão da comédia tem esse irmão comigo Só que ele não tenta nada porque o pai aqui é bandido Então deve ser por isso E as duas voltou mais tarde Me chamou no meu barraco pra fazer a sacanagem Vai tomar aço e o irmão e vai tomar a cunhadinha E se foda a porra toda é o bonde, dá pra ser E se foda a porra toda é o bonde, dá pra ser Que forte, que soca Gostoso em tua bucetinha, então joga a chota Pro PF safadinha, que forte, que soca Gostoso em tua bucetinha, então joga a chota O mineirinho na pista, que forte, que soca Gostoso em tua bucetinha, então joga a chota O mineirinho na pista, que forte, que soca Ela passou com uma loira lá no meio, dá pra ser Perguntei, não perdi tempo, quem que é essa loirinha Ela respondeu assim, pode parar de olhar Essa aqui é minha cunhada, meu irmão vai endoidar E pior que o irmão der comédia, tem esse irmão comigo Só que ele não tenta nada, porque o pai aqui é bandido Então deve ser por isso E as duas voltou mais tarde Me chamou no meu barraco pra fazer a sacanagem Vai tomar a sua e o mal e vai tomar a cunhadinha E se for da porra toda, é o bode, dá pra ser E se for da porra toda, é o bode, dá pra ser Que forte, que soca Gostoso em tua bucetinha, então joga a chota O mineirinho na pista Gostoso em tua bucetinha, então joga a chota O PF safadinha, que forte, que soca Gostoso em tua bucetinha, então joga a chota O mineirinho na pista O mineirinho na pista Isso é vinte e dois music pra caralho Pique pra essa sete Sexo na hora, sexo Sexo e compromisso, sexo Pique pra esse